Bem-vindos ao Aviarte Parivar, hoje é dia 16. Assimilhe a virtude de doçura e amor na sua vida e todas as outras virtudes virão facilmente. E o tema de hoje é a novidade da grandeza. O sinal Aviarte é verifique diariamente quanta novidade de grandeza você teve em seus pensamentos e palavras hoje. Para cada alma que haja bons fotos e sentimentos puros em sua mente, doçura, contentamento e novidade de flexibilidade, facilidade em suas palavras. As palavras das almas bramins não podem ser comuns. Tenha sempre consigo Madhaban e Baba de Madhuban e você continuará a experimentar doçura. E agora estaremos ouvindo Didi. Om Shanti Ter ânimo e entusiasmo O poder da criatividade, se você quiser que aumente, deve haver novidade. Então, toda vez que pensamos, que novidade podemos ter para o seu, para o eu, para os relacionamentos? O que podemos fazer de novo? Então, hoje, Baba está compartilhando o pensamento elevado, dizendo trazer a novidade da grandeza. Se você quiser experimentar alguma novidade, transformação, você deve começar do eu, do ser. Então, nossos pensamentos, nossa natureza, nossos caras, comportamento, tudo novo. Novidade em tudo. Essa novidade é de grandeza. Eu realmente gostei de que se o meu estágio, meus pensamentos forem novos, Então, as cenas que estiverem fora do drama ou a transformação dos outros, verão alguma novidade em tudo. Isso significa transformação, isso significa grandeza. E essa é a nossa tarefa para hoje, o melhor para amanhã. E o que significa essa tarefa? Significa que temos que verificar, praticar e verificar as consequências, o resultado dessa prática. Então, tenha esse pensamento e com esse pensamento a novidade da grandeza. Então, verifique o seu registro à noite. Qual é a transformação, qual é a grandeza, desde ontem até hoje, quando você verificar. E para isso, o Baba está nos dizendo para verificar diariamente. Quanta novidade de grandeza você teve em seus pensamentos e suas palavras hoje. Então, para cada alma, que haja bons votos e sentimentos puros em sua mente e nas suas palavras. e nas suas palavras deve haver doçura, contentamento, novidade da facilidade, da flexibilidade nas suas palavras. Essa novidade de facilidade. as palavras de uma alma brâmin não podem ser comuns. Madhuban e Baba de Madhuban devem sempre ser lembrados. E então, você experimentará doçura sempre. Então, mantenha a Baba na sua frente. E quando o Baba está na nossa frente, experimentamos aquele doce e triste de Baba. Baba o mais elevado. A doçura daquelas versões em todos os aspectos. Experimente isso. Experimente a doçura de Baba. Isso permanecerá na forma imersa se mantivermos Baba na nossa frente. Se tivermos seres humanos e nossos pensamentos, não haverá doçura em comparação à Baba. Não poderemos ter aquela doçura. Então, mantenha a Baba na sua frente e haverá doçura, haverá facilidade, haverá a aloque e você terá todas as qualidades que você pode experimentar de Baba. Elas estarão imersas. E nas nossas palavras, através das nossas feições, através do nosso drisht, todos experimentarão todas as virtudes. E também sentiremos que há muita transformação dentro do ser. também. Meus pensamentos são novos agora, minhas palavras são novas agora. Tone tudo isso elevado e você sentirá. É uma linda lição de casa. Prestar atenção nisso e fazer essa lição de casa. Om Shanti. e agora vamos revisar a mulher viagem. Essa é a mulher viagem. de 16 de julho de 1972. 72. Você tem espiritualidade, então pode atrair outras pessoas, mas você tem a porcentagem que deveria ter? se faltar um per cento ou não pode ser considerado completo. Você passou, mas os números são baseados em notas. Disse que também foram provados os da terceira divisão, mas há uma grande diferença entre a terceira divisão e a primeira classe. então agora verifique a porcentagem. O palco agora se tornou algo natural porque você está no palco com o ato prático. Agora o número será dado com base na porcentagem. Então a congregação agora se tornou muito grande. Assim como Baba ama, os filhos que são semelhantes a ele, todos vocês que são iguais também se reúnem. Então essa congregação de estrelas é muito boa, não é? É uma mela, um encontro da idade da confluência, mas esta é uma mela dentro dessa mela. mela especial doce dentro de uma mela apreciada. Mais e mais. Dentro dessas enormes melas cria-se um lugar especial onde se celebra o encontro. Então essa idade da confluência é uma mela ilimitada, mas dentro dela este é o espaço físico onde almas iguais vem e se encontram. Cada um gosta de conhecer almas ou de encontrar almas que são iguais e que são próximas. Para celebrar um encontro com almas especiais você mesmo tem que se tornar especial. Se alguém é especial e os outros são comuns isso não pode ser chamado de mela. Você tem que absorver as especialidades das virtudes divinas como pai. Você tem que fornecer a prova do sustento que você tomou do pai. Por que baba sustentou você? Para que? Para te preencher com especialidades. Como você chamaria se tivesse objetivo mas não absorvesse as qualificações. Alguém que é extremamente sensato e do outro lado são aqueles que são sensatos e do outro lado são aqueles sensatos de uma forma ilimitada. Não há limite para ser ilimitado. tchau um senti E aí